E aí gurisara tudo bem com vocês? Enfim, hoje vamos fazer a forra invertida aqui na árvore? Não sei, vou até tirar o reloginho porque eu vou seguir a ideia de um inscrito, olha só. Falou assim, se caísão na árvore, pra você ter sucesso é comprar o bônus de valor de 60 pela. Mandou essa. Vamos ver, né? Vamos ver se é verdade. E até agora eu só tive uma, acho que dois bônus na árvore. O resto ela me devolveu em todo bambu. É tanto bambu que se eu virar é que eu tenho uma árvore plantada. E eu não tô nem zoando. Enfim, vale lembrar que se quer por mais de 18 anos tem responsabilidade, não seja um vacilão. E joga com responsabilidade. Não, não, vamos fazer direito. Seguinte, isso aqui é por mais de 18 anos. Não seja um vacilão, tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar, gente. Isso aqui é um jogo. Repita comigo, é um jogo. Pois bem, sem enrolação, vamos já comprar o bônus aqui. E hoje não terás bambus. Obrigado. 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 Árvore, tá na hora de você... Tá na hora, eu acho. Acho que tá na hora, rapaziada. Tá na hora de ela já iniciar com cinco cartinhas douradas. Duvido. Ó, uma cartinha vermelha. É quase uma dourada, não, não? É uma cartinha. Não deixa de ser uma cartinha. Ó! Isso! Eita, árvore! Isso! Duvido. Duvido de você continuar desse jeitinho. Mais uma douradinha só pra eu pular aqui. Calma, calma, calma. Mais uma cartinha, mais uma cartinha. Não, 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 não. Tá tão bonito, árvore. Não faz isso com nós. Beleza, beleza. Aqui já tô começando a sonhar. Duas cartinhas douradas. Duvido vir mais uma. Duvido. Duvido. Se cabe dois, cabe três, não é? Esse é o ditado. Ó. Minha mãe tá rindo aqui. A patroa tá rindo. Não entende? Não é verdade? Se cabe dois, cabe três. Ó, tá com mais duas cartinhas vermelhinhas. Vai o dourado. Beleza, 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 beleza. Tô sonhando sim ainda, rapaziada. Eu sonho. Sou um menino sonhador. Por favor. Por favor, árvore. Só mais uma. Mais uma. Eu nunca pedi nada pra você. Nunca. Pela primeira vez, tô humildemente pedindo a sua gentileza. Mais uma douradinha. Por favor. Por favor. Eu juro que eu abraço uma árvore. Eu juro. Eu juro que eu abraço uma árvore se vir mais uma dourada. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro que eu vou abraço uma árvore. Eu juro. Eu juro. Paga. Paga mais uma pra ver. Paga mais uma pra ver se eu não abraço uma árvore. Por favor. Paga. Paga. Eu juro. Eu juro pra vocês. Paga mais uma. Meu Deus. Meu Deus. Eu abraço. Beleza. Beleza. Ó. É só mais uma. É só mais uma que eu vou abraçar a árvore. É. Por favor. Eu abraço uma árvore com todo prazer. Tô falando. Cês não botam a fé não é? Vou fazer cês acreditar hoje. Porque é forra. Eu nunca duvidei da árvore. Eu nunca duvidei. Nem duvida da árvore. Sai imediatamente. Porque a forra aqui vai ser linda. É maxuinho. Me prove e me pague mais uma carta. É um ditado. Se cabe dois, cabe três. Se cabe três, cabe quatro. Se cabe quatro, cabe o bonde. A trota tá cagando, Henrique. Eu não tô entendendo. Ah. Quase. Quase. Não é hoje. Cês vão me ver abrindo a... Abraçando. Mas quanto X deu aqui? Não sei nem quanto X deu aqui. Nossa. 300 e pouco X. Quantos... Quantos milhões vai dar aqui pra nós? Fala da árvore? Não. Aqui é a forra global. E quando a gente forra, vocês já sabem o que tem que aplicar. É o famoso... E quando a gente forra... 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 Obrigado.